Fala galerinha do YouTube, trazendo mais um episódio aqui de Flintlock pra vocês, esse jogo lindo e belo aqui, paisagem linda e maravilhosa, subindo a montanha, vamos lá, vamos ver o que a gente nos aguarda nesse caminho aqui tenebroso, a missão se chama Pólvora e Aço, essa parte 2 né, precisamos chegar até a fábrica de pólvora, eu espero chegar nessa fábrica de pólvora nesse episódio. E aqui nós temos um trem aqui muito louco, lembra até um pouco Final Fantasy né, Final Fantasy que tem essas montanhas todas quebradas, olha só, mas o caminho não é por aqui não tá, eu tô tentando chegar aqui em algum lugar, mas o caminho mesmo é lá por baixo, beleza, vou ver só se tem alguma coisa por aqui. Ó, tem um rastro de viagem rápida aqui ó, eu não sei como é que eu uso esse rastro, ainda não temos essa habilidade eu acho. Viu, parece que você tem jeito. É, me parece que eu não posso usar esse caminho aqui ainda, tá, vai ter que fazer alguma coisa mais pra frente. Olha só o rastro. Olha só o rastro ali ó. Eu não tenho poder ó, tá vendo ó. Eu não tenho essa habilidade de dar esse salto ali ó. Eu não tenho essa habilidade de dar esse salto ali. Vamos dar uma olhada por aqui. Viu. Posso usar isso aqui? Não pode Isso aqui quebrou alguma coisa Bom Como nós não temos a possibilidade De continuar por aqui Deve ter que ter uma habilidade mais pra frente Tá Ó, tá vendo? Eu não consigo dar o salto Então Vamos voltar Lá pro Vaz Nessa região aqui anterior Vamos descansar Nosso acampamento Recuperar os itens Pra continuar o caminho da missão, tá? Me parece que pra passar ali Eu tenho que ter uma habilidade que eu não tenho Descansar Boa Bom Eu vou precisar de uma arma Então eu vou tentar melhorar Apesar que essa arma eu não vou usar, tá? Eu vou deixar ela com mais dano Porque essa arma é a que dá mais dano no boss que a gente vai enfrentar Então eu vou deixar ela no level 3 Aí, lá deu 4 Dá pra deixar no máximo aí, épico Isso, pronto Lendário Lendário Não tenho ainda as habilidades Que eu preciso Que eu preciso de mais madeira e enxofre Por que que eu vou usar essa arma? Eu vou usar ela porque Ela vai dar bastante dano no boss que a gente vai enfrentar Então eu vou trocar essa daqui Por essa Tá? Então Nos meus testes Ela que dá mais dano Por isso que eu evoluí no máximo que eu puder, tá? Mas A gente vai ficar Usando outra arma Que é um martelo Mais pra frente Que a gente vai obter Agora é só seguir esse rumo aqui, ó Vamos ver se tem itens pra cá Pra não desperdiçar nada, né, pessoal? Acho que eu já tinha pego os itens aqui Aqui tem item, ó Olha aí Madeira Boa Quando tem esses barril Pode saber, viu? Maravilha Já arrebentou com tudo Bom Vou ativar esse sistema de viagem Fast travel Boa 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 Eles me escolheram porque eu estava bom em fazer descanso, e em escravar deles quando os mortos iriam flotar em eles, e depois eles morreram. O que aconteceu de repente? Muitas vezes para me dar um medalha, em todos os lugares. Eu não posso até começar a olhar. O que aconteceu? O que aconteceu? A arma tá impecável, hein? A arma tá impecável, hein? Caiu... caiu um corpo aqui, ó. Quando você morre, sua alma desliza para o baú. Onde o deus da morte leva todos os sorrisos e todas as lembranças, deixando-te um caminho clean. O seu novo corpo é irreconhecível no baú. Sim. Tem algum caminho que desleve esse baú. Sim. Mas você nunca vai esquecer. Será que é por baixo ou é por cima? Vamos dar uma olhada, né? Bem confinado. Ponto de reputação. Isso aqui é fundamental para quando a gente quer farmar reputação, né? Fundamental. Aí, ó. Chegamos no baú. E neste baú nós vamos encontrar que arma. Cítrio amaldiçoar o bruto. Quando equipado no Henk, faz poder afringir maldição da fraqueza. Então, essas aqui são as habilidades que o Henk tem especiais. Vamos dizer assim. Deixa eu já equipar ela. Ah, já está equipado, ó. Dá pontos de fraqueza no inimigo. Quando você usar o Henk, é claro, né? Olha lá, ó. Boa demais essa habilidade, hein? Boa. Boa demais essa habilidade, hein? Bom surto. Tem essa caverninha aqui para explorar que vai ser extremamente difícil para a nossa pessoa. Boa. Vou ter que tirar uma thumbzinha aqui com certeza. Hoje em dia, os advogados miserentos e mal cheiroso estão processando por causa de thumbnail. Então, a gente vem aqui e tira ao vivo. Agora eu quero ver processar. Show de bola, né? Muito bom. Vou subir aqui. Vou subir aqui. Quem? Você está doido? Quem aqui está arrebentando? Isso é o que acontece com os deuses quando eles morreram? Eu não saberia. Se nenhum deus nunca derrubou antes, nós poderíamos acabar com o Grande Belaú, como você faz. Ou de onde. Isso poderia apenas ser terminado. Eu... Boa! Chegamos no ápice da caverna. E agora nós vamos descer. Por que não, né? Por que não? Epa! Onde é que nós íamos parar? Ah, é que chegamos naquele lugar que a gente não conseguia alcançar anteriormente. Hum... Então, lembra que eu tinha pulado uma pontinha ali? Que eu não conseguia chegar aqui? Agora eu consigo, ó. Olha, tem um inimigo forte ali, ó. Esse aqui já vai pro Beleleu. O Enki tá dando um dano violento, hein? Violento. Temos mais dois inimigos. Acho que eu vou matar esse aqui, ó. Eu sempre deixo uma bala porque parece uma bandeira. A gente pode usar na bandeira. Chegou a sua hora, meu querido. Ah, vou começar com ataque pesado. O que você fez? Ah! Tá doido? Não há quem resista. E agora a gente tem acesso aqui. Você escolheu o errado combate. Boa. Calma que tem muita coisa pra explorar aqui ainda. Será que tem um jeito de ativar um elevador pra cá? Então, foi aqui que eu não conseguia viajar, lembra? Não dava pra vir pra cá, ó. Mereceu um elevador aqui, ó. Um elevador não, um fast travel, viagem rápida. Deixa eu ver o que que tem por aqui. Ah, aqui vamos, tem um segredo aqui, ok. O que que seria? Aí, ó, mais uma granada elétrica. Vamos ver quantas granadas elétricas a gente tem. Vou trocar por essa aqui, ó. Boa. Me parece que é isso. Ó, o fast travel ali. Ó a bandeirinha que eu falei com vocês, ó. Por isso que eu deixo a bala disponível. Quando eu chego no lugar, se eu não tiver essa bala, me dá uma desanimação. Desanimação. Aí. Agora eu consigo atravessar a ponte, ó. Quando eu quiser. Através do fast travel. Pô, mereceu uma thumb aqui, hein. Vamos tirar uma thumbzinha aqui com certeza, hein. Pra deixar de reserva. Aqui, ó. Vamos subindo. Opa. Alterar a interface. Aí. Mais uma thumbzinha aí pra nossa pessoa. Ó, tem uma bandeira ali, ó. Tô lá em cima. Não tem como chegar lá nesse momento. Mas aqui, ó. Já consegui. O nosso pilazinho. Vamos descansar. Linda e bela. Ó. Ponto de habilidade. Deixa eu ver se eu tenho algum ponto de habilidade. Tenho 6 mil. Habilidade. Bacana. Essa aqui, ó. Quando acerta o inimigo junto com o ataque. Você recupera vida. Isso é legal. 2% de vida. Aumenta suas cargas máximas. Vou querer. Com certeza. Bom. Temos que explorar essa área aqui. Ae, garoto. Vamos subir por aqui primeiramente, ó. Cuidado, Nor. Vou pôr. Você está tudo bem. Ali tem um fast trevo Fast trevo não é um É Viagem, né Tá, só dá uma olhadinha se tem alguma coisa Que antes de vir ali, ó Temos sim, ó Temos esse item aqui Vão ver quem atira primeiro Foi pro Belelé Ah, você veio por Taz Forte abraço, meu querido Enquanto tiver inimigo por perto Eu não consigo usar isso Tem coisas demais pra explorar aqui Olha só Olha a pedra aqui Que tem aqui no caminho Uma linda pedra no caminho Eu vou encontrar um uso por isso A bandeira ali, ó Que eu não peguei Pegar aquela bandeira Boa Mais um pilar de IA aqui Aumenta a nossa quantidade de vida recuperada Quando a gente usa o frasquinho Bom demais, hein Bom demais Vou voltar Que tem muita coisa pra trás Que ficou Vamos dar uma olhada aqui Que ficou pra trás Bom demais Temos, né Que ficou Ele Que Abertura Da Abertura Você pediu por isso? É, me parece que nesse cantinho não tem nada Não tem nada especial, não Quero pegar aquela bandeira que faltou ali, ó Agora que a gente tem um caminho de retorno Ficou fácil Vou retornar por aqui Vamos! Muito bom, 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 bom Pronto Esse pedacinho aqui tá explorado Agora vamos recuperar nossas... Espera Acho que dá pra ir andar um pouquinho ainda aqui, ó Faltam uns lugares pra explorar ali, ó Inimigos aqui Você está vazio, procura algo mais Não, não Não Chega a Deus 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 Chega a Deus